Meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo nesta delícia de canal. E sim, galera, estou trazendo pra vocês aqui mais um mod de Friday Night Funkin', desta vez relacionado ao nosso querido Uri Sazu favorito. Ou será que não? Será que é relacionado a um outro personagem que pode parecer bem inocente nos olhos de todos vocês, mas que na verdade esconde um segredo bizarro e perturbador por trás das câmeras. É claro que eu estou falando aqui, senhoras e senhores, do mod Secret Histories do Sonic e do Tails, baseado na animação aí de mesmo nome do canal Message, tá? Que inclusive é o mesmo criador daquela série bizarra que eu já assisti e postei aqui no canal, intitulado como Tem Algo de Errado com a Amy, tá? Pra vocês que estão se perguntando a respeito do react desse vídeo original aí das histórias secretas do Sonic e do Tails, fiquem sabendo que eu já assisti, já gravei, só que esse vídeo é exclusivamente para os membros do canal, tá bom? É basicamente uma adição aí pra galera que decide se tornar membro e dar uma força bacana aqui pro canal. Então se você não é membro, cogite se tornar pra você assistir esse vídeo aqui. Mas enfim, senhoras e senhores, voltando aqui ao mod de Friday Night Funkin', chegou a hora de conferirmos esse mod bizarro que já tem uma semana completa, inclusive, lançada aí para todos nós. E vamos ver se esse mod é de fato tão assustador quanto aparenta ser, tá? Então desde já, galera, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos ainda. E deixem também um like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas na internet e no vasto mar do YouTube, beleza? Dito isso, galera, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores. Aqui estamos então na tela de título deste tão aclamado mod aí por todos os fãs de Friday Night Funkin', tá? Logo pela primeira tela eu já consegui enxergar ali no canto superior direito o Tails de Chernobyl. Ali embaixo eu acho que é o Mario. Do outro lado parece ser o Mega Man, mas ao mesmo tempo os olhos parecem ser do Sonic também, não sei exatamente quem é. E aquele personagem ali em cima amarelo eu não sei quem é, tá? Só lembrando que eu só assisti o vídeo relacionado ao Sonic, tá? Eu creio que tem outros também, eu vi que tinha um do Mario, mas eu não cheguei a assistir ainda. Mas parece que a semana que tem é a semana do Sonic. Mas eu não sei, eu não vi muita coisa nesse mod que eu não queria pegar spoiler, tá? Então vamos ver essa bagaceira, tá? Ah, olha só que bacana, tem uma lupa, velho. Então tem, basicamente é uma mesa de advogado. É porque assim, se você não viu a animação original, é, basicamente simula um programa, né? As histórias secretas por trás dos personagens, né? E aí, obviamente essa mesa é pra simular essa mesa aí de investigação e tudo mais, né? Vamos no Store Mode, tá? Sim, de fato, temos somente uma semana, que é a semana do Tails, tá? É a primeira semana que foi lançada. Temos cinco músicas aqui. Melhores Amigos, Red Flag, que seria basicamente uma bandeira vermelha, um sinal de que algo não bate bem com aquela pessoa. Deadly Obsession, que seria Obsessão Mortal. Segredos Obscuros, é a quarta música. E a quinta e última é Confronto, tá? E o nome da semana ali em cima é Melhores Amigos. Então, só temos a dificuldade Hard, então vamos nela mesmo, velho. Vou ter que treinar meus dedos pra ver se eu consigo fazer um desempenho minimamente bom aqui, né? Então vamos começar, galera. Let's go! Ai, que da hora, velho. Que é um dublagenzinho. Tá. Ele tá tendo uns flashbacks do Viatina. Meu Deus! A gente invadiu o bunker do Tails, cara. Que ele tava fazendo os experimentos dele. É, eu não sou o Sonic mesmo, velho. Ó, tem até o pôster ali que mostra lá na animação. E tem também aquele robô de metal ali do Tails bizarrão, velho. Pelo menos ele não tira a minha vida, eu tô feliz, velho. Mas as músicas tão bem rápidas, né? Dá pra ver. Cara, olha o ícone dele. Que maravilhoso, velho. Ó, a direção de arte disso aqui tá maravilhosa, né? Tá igualzinha a animação. Vamos ouvir a música, galera. Não sou impostor, não, cara. Esse é outro mod. Eu esqueci como se joga, gente. Mas eu tô tentando. Nossa, tem os efeitos sonoros do Sonic também, do anel, né? Do anel gigante. Busca bolada, viu? Batidão pesado. Hate... Ah, eu odeio alguma coisa que tá escrito ali. Eu não consigo ver. A Hate Gum, eu odeio chiclete. Tô muito curioso pra ver como essa semana vai se desenvolver. Você já começou com uma cutscene inicial. Parece ser canônica, né? Porque, tipo, começa na parte da animação, onde o Tails tá fazendo os experimentos dele. Mano, essa cara dele é muito desconfortável, velho. Com o Fridas, parece o Slender. Nossa, é muito rápido as notas. Cuidado pra não errar. Nota idiota, nós não erramos. Assim, nesse caso aqui, eu até imagino o Tails começando a solar com o Boyfriend, velho. Porque ele já não bate muito bem na cabeça nessa animação, né? Vamos combinar, né, gente? Aqui dá pra ver isso acontecendo muito. Let's go! Vamos! Vamonos! Próxima música? Manda pra nós, manda pra nós, manda pra nós, vai. Quero o contexto, quero a cutscene. Quero ver o que tá acontecendo. Nem teve, mano! Triste. Vou chorar a noite. Não, não sou o Sonic mesmo, já te falei, meu nobre. Será que esse escritório é na casa do Tails lá, do Sonic Adventure 1? Aquela casa das montanhas? Acho que é, né? Porque isso mostra no... Ai! O que aconteceu, cara? Que diabo que aconteceu? Não, não me fala que eu não posso errar quando vem aquelas notas, né? Eu acho que eu não posso errar, gente. Putz, se eu não puder errar, lascou, né? Deixa eu entender melhor. Quando começam as batidas de coração, acho que você não pode errar, cara. Cara, eu... Eu odeio quando os mods incorporam essas bostas, cara. Eu odeio quando os mods incorporam essas bostas, velho. Assim, eu errei, né? Eu errei. Ou será que eu não posso acertar, mas... Eu não entendi a pegada disso aqui. Vou tentar de novo. Ó, agora. Mano, eu acertei as notas. Eu acertei as notas, cara. Olha, eu confesso pra vocês que eu amo quando um jogo simplesmente me taca a mecânica no meu rabo, tá ligado? E não me fala o que diabos eu tenho que fazer. Eu precisei parar pra pesquisar. Aparentemente, você precisa apertar a barra de espaço quando piscar vermelho. Porque ele vai acoplar um explosivo no seu microfone, né? E você precisa jogá-lo longe, velho. Essa é a pegada. Então, quando piscar vermelho, mete o dedo no espaço. Vamos lá. Aí, ó. Apertei e já foi, ó. Viu? Ah, então tá safe. Menos mal. Menos mal, velho. Pelo menos não é um mod Kaizo impossível. Só tem que ficar de olho. Quando piscar é barra de espaço. Mas tem um tempinho bacana pra você reagir, pelo menos. Taca ali o solinho, Tejas. Vai. Ah, ele tá feliz, pelo menos, em ver a gente cantar. Acho que vai agora. Não, achei errado. Aí, foi. Segura uma nota por 10 segundos. Eu consigo uma conquista no meio do bagulho. Tem conquista no mod, cara? Joga longe. Joga longe. Deve ser uma referência à cena do Knuckles na animação, isso, né? Igual ele fez com o celular do Knuckles. Não quero perder a cabeça aqui, gente. Nenhum dos dois sentidos. Nem sanidade, nem física. Toma. Tá acabando a música. Tá acabando a música. Foi. Isso, acaba a música. Vai, velho. Eu quero tacar 3C4 na sua boca. Já pra arrumar esses dentes aí. Toma. Muito obrigado. Também... Eu também te odeio. Mais que tudo na minha vida. Tá, e agora? Vai ter mais uma? Mais uma. Jesus Cristo. Agora a insanidade soltou de vez. Lascou-se. Nossa senhora. Será que vai ter essa mecânica aqui também? Ah, vai girar as notas. É igual ao modo Sonic... Sonic... Ah, vai ter a mecânica aqui. Igual ao modo Sonic Montezer. Meu Deus do céu. Tem que... Tem que mexer o meu dedinho pra esquerda que nem louco, velho. Aí, ó. Até o momento que eu não tô cantando. Como é que você coloca essas C4s aqui sem eu ver? Eu tô cantando, pô. Não grita! Não grita! Não grita! Meu Deus. Caraca! Ele tá atacando... Ele tá fazendo muita C4, cara! Ah, eu apertei, cara! Ah, eu apertei... Ah, mano. Eu apertei... Ah, eu apertei... Ah, eu apertei... Ah, mano. Eu apertei, cara! Maldito desgraçado! Tem que tá de novo. Nossa, eu vou puxar a sua cabeça, mano. Você vai parecer um chiclete, seu desgraçado. Seu pescoço vai ficar todo torto. Pô, eu apertei a barra de espaço, velho. Não é nem meme, cara. Ah, eu apertei... Ah, eu apertei... Vou ter que ficar macetando a barra de espaço. Pelo menos a música é curta. Mais ou menos, né? Não é muito curta, não. Segura a bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para balançar isso aqui é bomba. pra balançar. Tá, parei. Cara, o maluco é speedrunner de fazer bomba, velho. Não é possível! Ai! Eu joguei. Nossa, agora eu quase não vi. Eu não sei o que é isso. O que é o Sonic? E eu não sou o que é o que é o Sonic. Você está caindo, Sonic! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sony 3! Eu não consigo focar, cara. Tá acabando! Ai, meus dedos estão doendo. Eu tô enxergando torto. Vai pro casa. Eu sabia que ia acontecer isso. É bem que eu tava de olho, velho. Eu não confio mais nessas músicas, não, velho. Você vai fazer uma vez. 3, 2, 1. Nossa Senhora. Não vou nem ver as notas, quer ver? Não, Jô. Tava bom o mod. O mod tava bom até agora. O mod tava bom até agora, gente. Não vou passar dessa música. Não vou passar. Não vou passar Não vou passar É muito rápida pra mim, não consigo ver as notas Sacanagem, cara Pra que jogar nota Tão rápida pra cima de mim, cara Pelo amor de Deus, cara Que ódio, velho A música é boa pra caramba, né, mas Ó, não consegui nem acertar, cara Pena no cu Mano, o que que acontece, cara? Olha só, essa é a última vez que eu vou tentar E sabe por quê? Porque agora eu vou passar Vai que beleza, eu vou passar disso aqui Vou passar Passarei louvões Vamos Ó, vou macetar tudo aqui, ó Ó Não deu certo Eu não sou o Sonic mesmo, tá? Gente, eu vou no Freeplay Foda-se essa música A música não rolou A música É ruim É ruim É ruim porque eu não passei Foi ruim, né? Aí automaticamente é ruim Tá, eu acho que eu travei nessa aqui Tem a Confrontation agora Pelo que eu verifiquei aqui Não parece ter nenhuma cutscene Além da primeira, tá? Então são só as músicas Então acredito que não tenha problema A gente pegar E passar pra outra, né? Então vamos ver a Confrontation aqui Porque eu já passei muito ódio Com esse mod hoje Adoro esses mods fazerem isso Adoro, velho Confrontation Vamos ver É o Sonic! É o Sonic! É o Sonic! Com olheira Que no norma é 30 dias Agora ele tá maluco Agora ele tá louco, velho Vamos lá É o Sonic, putaça Bom, eu não tenho mais microfone com C4 Aqui na mão, né? Aparentemente Será que eu tenho que jogar um anel nele? Ó, tá vendo? Essa música tá mais fácil que a outra, poxa Esquece o que eu falei Gostei da tela de Game Over O Sonic só desistiu Só desistiu, velho Não quer mais, tá aí 3, 2, 1, go Oh, da miseria Achei que ia começar a tocar isso, velho Vamos tentar mais uma vez, velho Prestar atenção nas notas São dois pra baixo Nossa, quase mamei Gente, acabou Esse mod é muito difícil Eu adoro quando eles começam a fazer os mods ficarem calvos Calvos não cai Calvos não cai Aqui acabou Aqui acabou, velho Bom, galera Por hoje é isso, tá? Não vou ficar sacrificando a minha sanidade mental Porque afinal de contas Pô, primeiro mod de Friday Night Funk No estúdio novo, bonito, bolado, tá? Não é agora que eu quero arrancar esse estúdio pela cabeça, tá ligado? Começar a jogar os bonecos pro alto e tudo mais Pelo que eu verifiquei aqui, tá? Porque eu cheguei a dar uma conferida depois Não tem mais nenhuma animação, nenhum final e tudo mais A gente viu tudo que o mod tinha a oferecer A não ser as músicas que são bem legais Mas o mod é muito difícil Eu não gosto de mod difícil Eu gosto de mod que você consegue jogar Até a segunda, terceira música tava desafiador Mas deu pra jogar A partir daí eu abri mão, tá ligado? Então se você conseguiu Comenta aí embaixo Pra eu saber se você conseguiu terminar esse mod Fique à vontade O mod sempre está disponível aqui embaixo na descrição Para você conferir Tenta lá Aperte sua sanidade Depois me fala se você passou, tá bom? Porque eu não passei Enfim Vocês sabem que eu sou o melhor comentarista Do que jogador de Friday Night Funk, né? Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Novamente E com isso eu vou me despedindo por aqui, galera Então não se esqueçam aí de se inscreverem no canal E deixarem o like pra fortalecer E pra fazerem com que esse vídeo chegue a mais pessoas Curtiu esse mod? Quer que eu jogue mais mod de Friday Night Funk? Então comenta aí embaixo Que eu quero muito saber mods interessantes Que não sejam absurdamente difíceis também Pra eu passar ódio Porque isso eu não quero Isso eu deixo passar Muito obrigado de nada, tá? Mas enfim De qualquer maneira, galera A gente se vê na próxima Um beijo Valeu Fala até mais E tchau